Você sabe identificar e analisar as partes interessadas nos projetos? Gerencia as expectativas delas e as mantém sempre a seu lado? Entende a importância delas para ter sucesso nos projetos? Existe uma frase que representa bem esse assunto. Podemos até conseguir congelar os requisitos do projeto, mas não conseguimos congelar as expectativas das partes interessadas. Uma das atividades mais importantes do gerente de projetos é o gerenciamento das partes interessadas desde o primeiro momento do projeto e durante todo o seu ciclo de vida até o final. E o que precisa ser feito para gerenciar as partes interessadas? Identificá-las, analisá-las e classificá-las. Entender bem suas expectativas e necessidades. Incorporar ao escopo do projeto o que é preciso para atender suas expectativas e gerenciar essas expectativas ao longo do projeto inteiro, inclusive quando elas mudarem, o que ocorre muito. Gerenciar as partes interessadas requer habilidades de comunicação do gerente de projetos. E como a necessidade de comunicação dos stakeholders não é uniforme, o gerente deve saber planejá-las muito bem para cada grupo identificado. E por que gerir as partes interessadas? Elas são parte do projeto, essenciais para o seu sucesso ou fracasso, e farão parte dele quer o gerente queira ou não. Já vi muitos gerentes tentando ignorá-los, mas aviso que não é uma boa estratégia. Ignorá-los não é uma opção do gerente. Primeiro, identificar todas as potenciais partes interessadas do projeto e suas informações relevantes, como papéis, departamentos, interesses, conhecimentos, expectativas e níveis de influência. Segundo, identificar o impacto ou apoio potencial que cada parte interessada poderia gerar, e classificá-los a fim de definir uma estratégia de abordagem para cada grupo. Terceiro, avaliar como as principais partes interessadas provavelmente reagirão ou responderão em várias situações, a fim de planejar como influenciá-las para aumentar seu apoio e mitigar os impactos negativos em potencial. Em outras palavras, criar um plano de atuação para cada grupo identificado. Existem alguns modelos de classificação para criarmos a matriz. Grau de poder e interesse, que agrupa as partes interessadas com base no seu nível de autoridade ou poder e seu nível de preocupação ou interesse em relação aos resultados do projeto. Grau de poder e influência, que agrupa as partes interessadas com base no seu nível de autoridade ou poder e no seu engajamento ativo ou influência no projeto. Grau de influência e impacto, que agrupa as partes interessadas com base no seu engajamento ativo ou influência no projeto e na sua habilidade de efetuar mudanças no planejamento ou na execução do projeto. Modelo de relevância, que descreve os tipos de partes interessadas com base no seu poder ou capacidade de impor sua vontade, na urgência ou na necessidade de atenção imediata e na legitimidade. Eu utilizo quase sempre a matriz grau de poder e interesse, que são dois fatores que me ajudam bastante na classificação e gestão desses grupos. Vamos analisar os quadrantes da matriz, levando em consideração os fatores poder e interesse. A figura ao lado foi extraída do guia PMBOK 5ª edição. As pessoas que ocupam o quadrante de baixo poder e baixo interesse, Podemos apenas monitorar com relação a desconfortos ou resistências leves ao projeto. Não são o nosso foco principal. Já as pessoas do quadrante alto poder e baixo interesse, devem ser mantidas satisfeitas, pois são as pessoas com poder, mas desinteressadas no projeto, que não se envolvem, não participam, e que em determinado momento, como em uma reunião de homologação, por exemplo, podem aparecer e desaprovar as entregas, alegando que não atendem as necessidades de sua área e que nunca foram envolvidas no projeto. Cuidado com pessoas desse quadrante. Elas existem em todos os projetos e são aquelas que podem levar ao fracasso ou ao cancelamento do projeto. As pessoas do quadrante alto poder e alto interesse, normalmente são o patrocinador, a alta direção, as pessoas que devemos estar ao lado todos os dias. São elas que querem e mantêm o projeto e que poderão apoiar o gerente em situações difíceis para levar o projeto ao final e ao sucesso. O quadrante baixo poder e alto interesse, normalmente tem os usuários, os clientes finais, eles devem ser informados para não se tornarem insatisfeitos e alheios. Cuidado para não deixar eles se sentirem excluídos e reclamarem para o grupo do alto poder e alto interesse, que provavelmente são os seus chefes, levando assim a insatisfação de um grupo para o outro. O gerente deve se preocupar com a comunicação para cada grupo desses. Essa é uma informação confidencial e muito sensível e deve ficar restrita ao gerente do projeto. Vimos que uma das atividades mais importantes do gerente de projetos é o gerenciamento das partes interessadas desde o primeiro momento do projeto e que é um processo contínuo em todo o ciclo de vida, não apenas no início. Que as partes interessadas têm diversos níveis de responsabilidade e autoridade e este nível pode mudar ao longo do projeto. Tenha cuidado com isso. Obrigado pela atenção, sucesso em seus projetos, espero você no próximo vídeo.